Falando um pouquinho das novelas que você fez aqui na Record, em 2020, com a perda da sua mãe, você estava fazendo Gênesis em 2020. Exatamente. Como é que é essa coisa de fazer uma novela bíblica com a coisa do luto? Não, eu gosto muito de fazer novela bíblica. É sempre uma oportunidade maravilhosa de fazer um exercício histórico, né? Um trabalho de pesquisa, fazer personagens de uma realidade totalmente diferente da sua. Eu gosto de fazer isso, de me transformar em personagens diferentes. E eu estava gravando a novela quando aconteceu o processo todo da Covid da mamãe. E foi muito rápido, foram 21 dias. Então, quando ela faleceu, eu teria gravação naquele dia. E o pessoal da produção foi muito generoso comigo, eles me deram uma semana, obviamente. Mas depois de uma semana, eu lembrei muito da mamãe quando perdeu o papai. Porque eu dei a ela trabalho. E trabalho é vida. Te chama para a vida. Te faz parar de pensar na sua perda e pensar numa outra vida que não é a sua, viver um outro personagem que não é você, sentir dores que não são as suas, que são do personagem. Então, de alguma forma, te ajuda a sair daquilo. Então, voltar a trabalhar para mim também foi uma ajuda. Porque eu tive que sair um pouco daquele momento crítico da dor. Porque é uma dor tão forte que você fica meio anestesiado, sabe? Então, eu vim a trabalhar. Era bom porque eu saí um pouquinho do que eu estava sentindo. Eu saí um pouquinho da minha dor para viver o personagem. E aquilo me alimentava de alguma forma, né? Cada trabalho nosso é uma doação muito grande. Mas a gente também é alimentado, recebe muito em cada trabalho. Então, foi positivo para mim voltar a trabalhar. Então, vamos lá.